Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir chegando novamente para vocês e sempre com novidades. Eu estou no hospital Opecão, o hospital do câncer em Cascavel. Hoje estou aqui com a minha amiga a Gladys, Gladys Mari Rodrigues. É claro que o nosso assunto, Outubro Rosa, que temos muito o que falar, né? E também é um momento de reflexão, principalmente para nós mulheres. A Gladys é diretora de serviços e saúde do Complexo Opecão da cidade de Cascavel. Tudo bem contigo, minha amiga? Eu bem, graças a Deus. Mulher linda. E feliz por ver você bem também. Verdade. Então, chegou o nosso Outubro e quando chega mês de Outubro, a gente já lembra do Outubro Rosa. Verdade, né? É um momento, um mês dedicado à saúde da mama, mas da saúde da mulher em si. Mas esse mês a gente tem, claro, uma série de ações, de movimentos. Para quê? Para sensibilizar as mulheres. Ela deve fazer mamografia quando ela entender que é o momento certo. Mas outubro, além de oportunizarmos os exames de mamografia, é o mês da discussão, da lembrança, da abordagem para que a mulher se cuide. O Pecão aqui de Cascavel, vocês fazem muitas campanhas? Ou todos os hospitais, que hoje nós temos três, né? O Hospital do Câncer, o Pecão, fazem muitas campanhas? O nosso hospital, por ser filantrópico e ter essa pegada muito próxima da comunidade, nós somos convidados para participar de campanhas. Sei de uma campanha fantástica que foi lançada em Marechal Cândido Rondon na semana passada. Nós teremos aqui um momento para conversar com as mulheres, numa parceria com a Gastroclínica de Cascavel. Então, são muitas ações também. Mas o que é que nós oferecemos? A possibilidade das mulheres virem fazer a mamografia. Aqui na Unidade de Cascavel, na Unidade de Humuarama, o Hospital de Humuarama tem um mamógrafo. E agora nós vamos iniciar exames de mamografia na Unidade de Medianeira. Já? Já o mamógrafo já está lá, instalado, prontinho. E já vamos iniciar podendo atender as mulheres. Eu sei que a Secretária de Saúde de Medianeira tem uma fila de espera. Aquelas mulheres serão contempladas e dentro do momento que as mulheres forem nos procurando, nos buscando, nós vamos possibilitando para que todas que precisem fazer o exame de mamografia, nós vamos poder atender. Lembrando que a gente tem critérios, né? As mulheres acima de 40 anos, anos, as mulheres que já vêm ao longo, né? Dos anos fazendo esse exame. Então, ele deve ser repetido anualmente. E, claro, quando a mulher perceber também, eles, um sinal, um sintoma, um carocinho, bico do seio diferente, ela pode ir direto para a mamografia se ela tiver mais de 40 anos. E se ela tiver menos, ela procura a Unidade Básica de Saúde, procura o serviço municipal que eles vão seguramente, com muita rapidez, conseguir uma consulta aqui com os nossos mastologistas. Agora, no Hospital Pecã, sim, a fila para a mama é bem rapidinho, não demora muito não, né? Não tem fila, praticamente, né? A gente tem um mamógrafo digital que a gente ganhou do Instituto Avon. As mulheres têm... Instituto Avon? São nosso parceiro. E elas têm dado, né? Uma devolutiva para nós. Ele é praticamente indolor. Verdade, eu já fiz. Você fez, você foi nossa paciente, nossa cliente, né? Verdade. Então, assim, um dos mitos era de que a mamografia doía. E as mulheres acabavam evitando. Agora, não existe mais essa justificativa de que é dolorido, que não é. Ele é necessário e ele tem que fazer parte do nosso calendário anual. Ah, eu não posso fazer em outubro. Vem fazer em novembro, em dezembro. Ah, eu poderia ter uma data para que eu fosse lembrada. Para eu, pega o mês do seu aniversário. No mês do seu aniversário, se dedique, se presenteie e marque lá teu preventivo do câncer do colo de útero e tua mamografia. Porque os nossos serviços estão abertos com agenda ou procura direta o ano inteiro. Gladys, você falando de exames para as mulheres e tudo, quais são os exames que as mulheres encontrarão aqui na OPECAM pelo SUS? Pelo SUS, nesse mês de outubro e nessa campanha, é a mamografia. Mas qualquer mulher que tenha um exame feito lá na unidade básica, no seu serviço de referência, que tenha um indicativo de que ela tem um risco de ter câncer, pelo sistema de saúde pública, pelo SUS, através da plataforma Jesus, todas elas poderão e deverão chegar até nós. Independente se é um câncer de tireoide, se é de colo de útero, se é de mama, se é de pele. Nós estamos aqui para atender todas as mulheres que tiverem esses sinais ou sintomas com encaminhamento médico. Agora, sobre o mamógrafo, pode fazer sem medo, mulheres. Porque antes, muitas mulheres não faziam Gladys, porque doía muito. É verdade. Porque doía. Daí até eu já... Eu ouvia muitas falarem assim, quando nós estávamos ali esperando para fazer a mamografia. Com certeza que eles apertam tanto, tanto, que devem aparecer outros problemas depois, e tanto que apertam. Gente, agora, com esse novo, olha, você se sente tranquila, confortável, não aperta, não dói, e o exame sai rapidinho. Exato, porque ele é um equipamento moderno, tem uma tecnologia fantástica, o exame acaba ficando indolor, ele é rápido, né, na execução dele, e também ele é muito preciso. Então, o nosso médico radiologista aqui, ou de um arama, porque a equipe que vai atender Medianeira é a mesma aqui de Cascavel, eles visualizam qualquer minúscula alteração que tiver na mama, e aí a gente faz mais investigações, se for necessário, amplia para outros exames. Mas o que a gente espera, Tamir? Que não tenhamos mais mulheres morrendo de câncer de mama, porque é o câncer que, se tratado a tempo, tem maior incidência de cura. Você, como diretora aqui do Hospital OPECAM, como que você está vendo? Câncer de mama cresceu muito? Não? As mulheres estão mais atentas? Eu não sou médica, né? Sou administradora hospitalar. Sabe o que tem me chamado a atenção? São mulheres jovens, que ainda não estão no grupo da rastreabilidade da mamografia, descobrindo o câncer precocemente e tratando o câncer aqui. Então, é um novo tempo. E as mulheres com mais de 40 anos, elas devem fazer a mamografia, realmente. Mas não há uma redução de câncer de mama. Ele ainda é, no Brasil, através do Inca, o maior número de câncer nas mulheres. O colo de útero que está vendo uma inversão, reduzindo. Mas o de mama ainda é preocupante. Eu sempre digo que ele é ameaçador, né? Porque a nossa estrutura, a mama da mulher, ela é muito sensível. E ela tem que ser cuidada. Manda um recadinho para o pessoal que está acompanhando a gente, para encerrar o nosso bate-papo. Se eu não te perguntei e você queira falar de algo importante, agora é o seu momento. Tamires, eu sou muito grata a você. Você oportuniza que a gente fale do nosso serviço, mas a tua preocupação maior é quem te assiste, é um público, né? Assido, são as mulheres, nesse caso. O que nós precisamos? Que as mulheres procurem o nosso serviço. Ah, então o Cascavel, Medianeira e o Moarama, dá para fazer uma procura direta? Entra em contato, faça seu agendamento da mamografia, ou através do... Anota lá. Agendamento mamografia ponto O opcam.org.br Você abre um link no seu celular e lá você agenda a tua mamografia, independente da qual unidade você estiver. Ah, eu moro em Missal, fará na unidade de Medianeira. Ah, eu moro em Toledo, ou Cascavel, nossos bairros, nossas cidades circunvizinhas, vem para cá. E na unidade de Moarama também. O Moarama também conta com mamógrafo digital. As mulheres lá também têm esse dispositivo quase sem dor, né? Isso aí. Então, nossa gratidão repetindo. E que Deus te abençoe e que nós possamos fazer parte desse mundo melhor, né? Que a gente possa cuidar das pessoas. Verdade. Que Deus te abençoe grandemente. E obrigado por ter recebido a equipe do programa da Tamires mais uma vez. A qualquer momento, a gente volta direto do Hospital Opecã de Cascavel e levando mais informações para vocês. Tanto de Cascavel, o Moarama e também Medianeira. Porque agora a gente, né, fica nesse círculo. Precisou da gente? A gente está indo. Que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima. A todos vocês. Oi, gente linda. Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações. E eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suflás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Você sabia que na Vila Iolanda nós temos um restaurante com comida 100% caseira? É verdade! E fica na Rua Vidal 373, aqui em Foz do Iguaçu, buffet livre e quilo. Aos sábados e domingos, carne assada. Diariamente, o buffet das 11 às 14 horas. Eles alugam o salão também para festas e eventos. Telefone para contato. 453029-0162, Foz do Iguaçu. Tchau! Tchau!